Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e até que enfim saiu esse bendito update aí né, como a gente tava jogando no Beta Branch, então pra gente praticamente não tem novidade nenhuma, né, continua a mesma coisa, vida que segue. Mas, reza a lenda que coisas foram modificadas né, vamos dar uma conferida aqui, segundo consta diz que agora não dá mais pra construir no foguete né, dentro lá do foguete lá, não dá mais pra quebrar as paredes do foguete, vamos conferir isso aqui, constrói aqui, alguém vem construir. E vamos conferir também se continua dando aço quando desconstrói, eu tô com 2.400 de aço, eu tô construindo aqui umas paredes aqui porque, acho que ficou um pouco de água a mais do que eu esperava, olha o tanto de pacu mano, olha isso. Ainda nem mexi com os pacuês, estão aí só, só girando só. É... Vou deixar essa água cair aqui, ela vai esvaziar automático, tá dando uns danos de pressão ali, mas ela vai acabar esvaziando automático, então aqui é só largar. Vamos dar uma olhada como é que tá o Gabriel e a Jana. Vamos lá, então vou secar ali, tá tomando banho, eu mandei construir um filtro aqui. Deixa eu só ver aqui. Porque tá subindo água poluída aqui, eu quero tirar essa bomba daqui, eu não quero mais usar esse lugar aqui, esse lugar aqui já... Vou tirar fora, tá ocupando espaço aqui da minha base aqui à toa, porque eu já tenho água lá embaixo lá. O que é eu descer esse troço aqui, lá... opa, passou um pouco. Descer esse troço pra cá, ó. Começar a esquentar essa água, e ir esquentando e descendo, esquentando e descendo até o limite. Só que pra isso, o ideal é eu isolando, né, essas áreas aqui, ó. O ideal é eu fazer isso aqui, ó. E tá aprontando. Pegando rocha ígne. E a Jana já pode tirar o traje. Até acordei a bichinha, coitada. Beleza. Tô ouvindo o pessoal... Eu vi nos comentários o pessoal falando da... Que a... A Plug Slug tava comendo o meu aço. Eu vi um monte de gente comentando que a Plug Slug tava comendo... Mas eu acho que não é aço que vocês estão querendo dizer, né, mano? Acho que era o Wolframito, né? Porque ela não come aço. Ela só come minérios. Né? Só come minérios. E o Electro, né? Não sei nem por que tá Electro aqui, mano. Por que será que fica aqui essa bagaça? Só que ela come 60 quilos por quilo, mano. E só tem uma só aqui. Ó, 60 quilos por quilo. 60 quilos por ciclo. E só tem uma aqui. Então eu não tô entendendo bem, não. O que vocês estão... O que vocês estão dizendo aí. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu plugar esse troço aqui. Eu vou fazer um... O sensor térmico aqui. Eu não vou deixar essa água ficar muito quente, não. Porque eu não sou doido. 5 graus. Vou deixar ela, tipo, em 20 graus. E aí ele vai parando. E aí eu vou descendo. Vou derretendo isso aqui aos poucos. Eu não vou descer a escada aqui de uma vez. Pra derreter esse lado aqui. Se for pra descer... Vou descer por aqui, ó. Quente aqui, não tá? Também vi gente comentando que esse asteroide foi mais difícil que o de magma. Não se enganem, tá? Aqui os duplicantes só se machucaram por causa do calor dos vulcões. Tá? Porque se não tivesse os vulcões... Ia ser tranquilão. Eles não iam ter nem se machucado. Tá? Ah, não se enganem, não. Hidrogênio. Parou de produzir aqui. Porque essa célula tá quebrada. Vai entregar o vulframito. Beleza. Eles estão construindo. Vamos dar uma olhada lá em Grossanne. Como é que tá? A água tá escorrendo aqui. Falei que ela ia escorrer. Se a gente quiser acelerar o processo. A gente pode até pegar uns duplicantes aqui pra secar. O que der. Vai secar aqui, aqui e aqui. Aí vai acelerar o processo. Vamos lá ver aquele foguete lá. Vamos ver o interior. Deixa eu ver aqui. Realmente... Realmente não tá dando mais. Agora vamos fazer o teste da desconstrução. Aqui, Marcelo. Seu vulco. Aí. Seu teste da desconstrução. Montar. Realidade 10. Tô com 2.400 de aço. Tem que ter consertado isso, né? Se eles não consertaram, eu vou encarar como... Como mecânica. Porque... Né? Tava no... Já tava nos planos. Já está aí. Vamos ver. 2.400. 2.400. Não. Não consertaram. Dobrou meu... Meu aço. Foi pra 4 toneladas e 800. Dobrou. É. Não consertaram. É tudo bem. Vamos ver se no próximo eles vão consertando aí. Cheio de dreco. Cheio de comida. Cheio de tudo. Então, essa base aqui, a gente não precisa se preocupar muito com ela não no momento. Deixa ela rolar aqui. A água tá escapando ali. Esse peixe veio parar aqui. É... É autorregulável aqui os peixes, né? Então, se não tem... Se tem peixe aqui, provavelmente não vai ter ovo aqui. E se não tem peixe aqui, provavelmente vai ter ovo aqui. Então, é exatamente isso que tá acontecendo. Tem peixe, não tem ovo. Tem peixe, não tem ovo. E assim vai, ó. Ó, não tem... Tá faltando um peixe e tem ovo. Então, é autorregulável. Tá tudo ok. Tem um pacu a mais... Ah, tá. É que eles estão vazando aqui por cima aqui. Pacu aqui não era pra estar aqui, né? Esse pacu tem que morrer. Porque a porta eu não deixaria ele passar. Morre aí, pacu. Beleza. Vamos pra Jana e pro Gabriel. Eu preciso começar a definir aqui o que eles vão aprontar aqui. Fechar essa área aqui pra não ficar me atrapalhando. Aí, essa área aqui, vou voltar... Tá resfriando já, né? Já tá ficando fico de novo. Beleza. Ok, o filtro aqui tá pronto. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. A água aqui já vazou. Então, tá indo água lá pra cima. Desconstrói isso aqui. Desconstrói isso aqui. Isso aqui desconstrói tudo, na verdade. Desconstrói tudo isso aqui. Menos essas duas escadas. Tem que precisar subir ali pra desconstrói as coisas. Aí, beleza. Vamos dar uma olhada no asteroide quente como é que tá. A Ana tá por lá, né? Aparentemente, ela tá tomando conta aqui direitinho das coisas. Ah, tá. Eu lembrei. Eu fui dar uma olhada e eu não tenho... É... Janista, né? Eu não tenho caranguejo, mano. Os caranguejos morreram tudo e não ficou nenhum ovo, aparentemente. O caranguejo, ele spawna no bioma da praia, mas ele vem na impressora. Tá? Ele vem na impressora. Então, a gente vai ter que esperar o caranguejo vir na impressora agora. E também no... Aqui no asteroide da Jana e do Gabriel, eu preciso de semente de fruto de seda, né? Eu não peguei semente de fruto de seda. Zero calorias. Como é que tá aqui? Semente. Tá bom. Atrás deles deu uma baixada. Atividade 9 ali. Pãozinho das neves, eles vão fazer. Moralzinha. Troia aí. Beleza. Tem que isolar esse vulcão aqui, porque... Eu isolo ou eu deixo essa parte de baixo aqui? Não, não, não. Não. Voltou. Chegou. Eu pensei que ela ia construir de lá pra cá. Já ia falar um monte já. E aqui eu vou isolar a minha água salgada. Essa aqui tem quanto de trigo da neve? Um só. E aqui eu isolo minha água salgada. Minha água salgada, minha água poluída. Tirabilidade, ok. Tá pronta essa colheita? A colheita tá pronta, hein? Invadir aqui. Pus pra colher não, né? Pra colheita. Tá aquela puxada. Eita, a tela deu uma... Deu uma flicada aí. Autoridade 9. Olha tudo que dá. Vou. Consigo vir pra cá. Tem aqui... Mas aqui... Ixi, tem 54. Mano, tem muita comida. Eu falei pra vocês. Não tem nem comparação esse asteroide com o asteroide quente, mano. Vocês tão viajando. Vocês tão malucos. Não é possível não que vocês tão falando uns negócios desses. Não tô acreditando que vocês tão falando essas coisas. Eu coloquei aqui pra filtrar água. Beleza. Tá filtrando água. Ok. Vamos pensar na estratégia aqui. As baterias quebraram. As baterias de voo framito que eu fiz. A bateria eu conectei já. Já. Então, a gente precisa começar a levar o voo framito daqui pra lá. Só que tem um detalhe. O asteroide... Que realmente tem o vulcão de tungsten... Ah, tem um foguete pra pousar aqui. Pô, eu tinha esquecido. É esse aqui de baixo. É esse asteroide aqui. Então, se fosse pra eu ir atrás de tungsten mesmo, eu deveria ter vindo pra cá. Mas, já que eu vim pra cá, eu posso pegar voo framito e ferro, né? Porque eu vou precisar de ferro também pra continuar a minha produção de aço incessante. Só que aqui tem um detalhe. Eu vou abrir por aqui. Eu vou isolar essa parte aqui, provavelmente. Tá, eu vou continuar passando pra cá. E essa parte aqui eu vou isolar. Até esse bloco aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu quero descer com a escada. Opa! Quero ver o que tem até lá embaixo. E até as profundezas. Tem outro vulcão ali pra me ajudar. Usando uma escada de granito, né? Isso, granito. Então, aqui eu vou conseguir passar. Vão trabalhando aí conforme dá. Hum... Fazer uma estação de traje, já? Você tem um material pra isso aqui? Oxigênio eu tenho. Caramba, eles não consertam, né, mano? Ó, não mostra, tá? Esse é um erro do One, tá? Isso aqui é... Já faz mais de anos já que tem isso aqui. Quando tem uma tarefa de conserto... De conserto, a tarefa de conserto é limpar, se eu não me engano. Dá uma olhada aqui. Limpar. Limpar, esvaziar, secar, desinfetar, reparar. Isso. Reparar. Ela é uma tarefa de limpar. Só que ela não tem prioridade. Você não pode escolher a prioridade... O que vai ser... O duplicante que vai fazer, né? Você não pode escolher a tarefa. Ela não aparece aqui. Que alguém tá vindo pra resolver o problema. Pode ver que... Eles consertaram agora. Eu coloquei prioridade 10. Só que, tipo, não apareceu nenhuma tarefa disponível. Quando é que a tarefa realmente vira uma tarefa de limpar? Quando o duplicante entrega o material pra fazer o reparo. Que é ali, ó. Suprir reparos, ó. Tá vendo? Limpar, ó. Suprir reparos. Mas a tarefa de reparar mesmo. A que vai lá fazer esse suprimento. É essa aqui, ó. Suprir reparos. Mas a que faz o reparo mesmo. Ela só aparece depois que supre. E eu acho que isso é errado. Acho que deveria, né? Mostrar pra gente que o duplicante tá indo lá. Porque às vezes eles simplesmente não consertam. Às vezes eles simplesmente não consertam. Eles ignoram. Aí o negócio fica lá quebrado um tempão. Vamos lá. Eu preciso construir aqui uma impressora. Essa parte aqui eu já tô tomando como minha. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui de material. Eu preciso dar um pouco pra cá. É o mesmo esquema que eu fiz lá. E puxar aqui os blocos de granito que eu tenho bastante. E aqui mais ou menos vai ser o meio da minha base. Peraí que eu tô pôndo porta aqui. Abra aqui. Vamos acelerar, né? Aí, beleza. Eu preciso talvez pôr a Jana pra cozinhar. Porque o Gabriel é nosso construtor. Vamos pôr a Jana de novo pra cozinhar. Se ela fornece sair um ranguinho pra nós. E aí, Jana, por favor. Deixa preparada aí que essa comidinha aí é boa pra manter a moral aqui dos dupe tranquilo. Vamos lá. Ele duplicadora. Põe aqui pra gente já... Preparar aí pros... Pros caranguejos. Eita, 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 eita. Ih, rapaz. Ai, caramba. Tem que fechar ali em cima. Ih, gente. Acho que o jogo travou. Oh, droga. Peraí que eu vou dar um... Nossa, pior que travou no final do ciclo. Puts. Bom, beleza. Voltando aqui. Eu construí aqui prioridade 10 aqui em cima do vulcão aqui. Talvez eu acho que o que tá bugando... Porque bugou de novo, tá? Foi na hora que esse vulcão aqui entrou em erupção. E o jogo simplesmente travou. Nem crashou, tá? Nem crashou. O jogo só travou. Eu tô com... Com alguns mods já habilitados, mas todos os mods de qualidade de vida, tá? Então eu tô com um mod de... Ó, dessa vez eu acho que... Eu acho que foi, ó. Aí, agora foi. Salvo o ciclo, por favor. Foi? Tô com alguns mods de qualidade de vida, então eu tô com o Blueprint, mas eu tô sentindo falta do botão de snapshot, né? Era... Eu só usava Blueprint por causa do snapshot e os caras tiraram o botão. Sacanagem. Muita sacanagem. Acho que faltou só eu... Ah, faltou ativar a colheita mesmo. Tô sentindo o jogo um pouco mais travado também, não sei. Isso aí não tá liso igual tava antes. Aí, beleza. Então, tem um detalhezinho aqui a respeito dos trajes, né? Eu não vou conseguir usar os trajes por causa da mecânica nova agora de que os trajes quebram. Então, eu vou ter que usar a máscara mesmo. Deixa eu desconstruir foguete pra pousar o outro. Eu vou ter que usar a máscara mesmo. Máscara de... De oxigênio. Faltou também puxar isso aqui. Até aqui. Então, eu vou construir aqui uma estaçãozinha, um workshop. Não vai estressar de novo, não, mano. 71% por quê? Faz aí o que você tem que fazer. Com gracinha, não. Aí, eu usei... Deixei eles perder o tempo deles de descanso, né? Bom, pelo menos eles estão tomando banho. Estão usando banheiro. As salinhas estão funcionando. Tá tudo ok. Então, tá bom. Aqui é quarto. Aqui é banheiro. Aqui é refeitório. Tá tudo no seu devido lugar. Vamos lá. Vamos construir aqui... Uma estaçãozinha de... De máscara. Resinha de fabricação. Pode ser de aço mesmo? Tem bastante. Fabricação. Tá na regação de fazer comida. Tá congelada aqui, né? E tua comida não vai estragar. E aí, beleza. Aí, aqui embaixo... Ações... Vamos lá. Ponto de checagem. Duas máscaras só, né? Só tem dois aqui? Não tem por que eu... Deixar uma reserva, vai. Duas reservas. Pronto. Ah, Gabriel. Tô de olho em você, Gabriel. Beleza. O estresse voltou a baixar. Tá vindo esse... Água aqui. Ah, é do gelo. Um jogo bem travado, viu? Vou falar a verdade. Não é pouco, não. Uma escada aqui. Vamos fabricar quatro máscaras. Ah, legal. Não posso fazer de bom framito. Só minério de alumínio, minério de cobalto e minério de cobre. Aí você tá de sacanagem, né, Cleit? Aí você tá tirando a favela, né, mano? Porra. Não, tudo bem tirar o de fazer com mineral, né? Rocha ígnea, granita, essas coisas. Tudo bem, sem problema. Mas, pô, deixa todos os minérios, pô. Eu não posso usar vou framito pra fazer a porcaria da máscara porque não faz sentido, mano. Agora eu não tenho máscara, não tenho... Não tenho traje. Tem que esperar um dreco aqui, né? E semente de caniço não vai vir. Esperar um dreco na impressora. Tem que ativar a impressora, falar nisso. Caramba, viu, mano? Tá, vamos lá. Vamos continuar os planos aqui. Já que não tem como, não tem como, mano. Então, deixa quieto. O traje vai quebrar já. Quantos por cento tá esse traje aqui? Esse aqui tá em 20%. Esse aqui... Tá em 30... Mano, não dá pra nada isso aí. É muito rápido. Tá, ficou estranho. Ficou estranho. É isso aí, Artemis. Esse módulo aqui. Voltar e esse foguete tá pronto pra voltar pra casa. Como é que eu vou voltar pra casa? É que eu não é nem voltar pra casa. É que eu preciso ir buscar... Pelo menos um dreco e umas sementes de... Flor de seda. Esse é o problema. Tem muito volframido também aqui nesse asteróide, né? Meio migueladão, né? O bicho aqui tá comendo meu minério. Esqueci. Eu falei no começo e não matei. Matar ele logo. Não é nem pra estar aqui. Não faz diferença nenhuma aqui pra mim. Então, eu vou passar por aqui por baixo. Eu vou descer até... Até onde der, mas... Então, eu tô fazendo isso aqui mais, na verdade, pra começar a acumular o meu dióxido de carbono. Eu perdi um pouco do dióxido. Vamos ver o que veio aqui pra gente. Opa! Ninguém viu? Ninguém viu? Tá impressa? Tá bom, mas eu preciso de pelo menos 5 graus, né? Espera aí. Deixa eu só lembrar que aquela aqui é flor de seda. Acho que é 5 graus, o mínimo. Flor de seda. 5 a 30. É isso mesmo. Já tem essa temperatura aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tá bacana. É o que restou daquela temperatura. Aqui tá melhor, hein? Aqui tá muito melhor. 16 graus. Oxe, vou plantar aqui agora. Começar já a fazer esse negócio aí funcionar. Seria aço mesmo, mano. É, 1, 2, 3. 1. Tá, eu vou tirar esse negócio daqui e vou jogar ele mais pra baixo. Na verdade, eu não sei nem porque que eu tô jogando a água poluída pra cá. Na verdade, não faz sentido. Constrói. Essa água poluída. Dar um destino pra ela. Poderia filtrar. Tem areia aqui, poderia filtrar, né? Já pegar também essa outra água poluída. Fazer um filtro aqui no canto. Acho que eu vou fazer isso. Constrói isso aqui. 1, 2, 3, 4. Coloquei esse aqui do meio. Uma lâmpada aqui. Tá vendo? A gente vai se adequando conforme o jogo vai... Vai dando a condição. O jogo falou assim, ah, toma aí, vai essa flor de seda. Então venha. Conta isso aqui. Abriu o Taktai. Ah, tá o bichão. Tem que tirar essa porcaria aqui. Ó, não dá nem pra fazer de minério de ferro, mano. É só cobre, cobalto e alumínio. Não, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Opa. Se você acha que faz sentido, meu amigo, você tá com algum problema. Então aqui eu vou plantar flor de seda. Certo? Com isso aqui a gente já garante a sobrevivência dos dois, tranquilo. Quatro flor de seda pra cada? Era. Fechou. Nem me preocupar mais com... Com alimentação. Nossa, 16k de caloria. Chega, né, Jana? Cuidades, Jana. Chega. Vai trabalhar. Vou botar uma água aqui. Vou ter que pôr uma ponte aqui. Não vai ter jeito. O jogo tá dando umas travadinhas chatas mesmo, viu? Mas zoeira não. Aumentar essa prioridade aqui. Aqui vai um filtro. Vamos começar, né? Começar a baguncinha. Vai um filtrão aqui. Ele vai soltar uma água. Misturar essas duas águas. Não sei se é uma boa ideia. Não tem cloro aqui. Mas também é muito gelado. Eles não conseguem sobreviver a esse frio. Então... É, apesar que aqui a água tá 16 graus, né? Vamos lá. Enquanto estiver a água estiver abaixo de 25, ele liga. É isso aí, meu filho. Entra aí. Olha o tanto de vouframenta aqui, eu vacilando, ó. Coloca isso aqui. Temperatura boa. Vai conseguir deixar essa planta aqui. Já ficou bem climatizado aqui, essa parte aqui, ó. Por causa que esse vulcão deixou quente a rocha aqui em volta. Então, deixou bem climatizado aqui pra mim, ó. Pra fazer uma plantaçãozinha. Temperatura da água ficou boa também. 16 graus. Tá bacana. Tá legal. Tá dando pra levar bem. Queria só chegar até o núcleo nesse episódio aqui, mas não vai rolar, não. Pode esquecer. 16, 15k de caloria. Estresse voltou a baixar. Caramba, eu preciso começar a tirar esses gelo daqui. Eu posso desconstruir essas duas escadas. Construindo essas duas escadas, eu perco o acesso lá pra baixo. Aí eu coloco um pensador automático. Um aqui e um aqui. E aí eu começo a tirar esse gelo do chão aqui. Tem até carne aqui, ó. Ah, tá. Porque eu matei a... Matei a bichinha. Iluminação e irrigação. Por que não tá iluminada? Acabou a minha energia, né? É. Acabou essas duas baterias aqui. Elas tão quebrando por causa do... Que não tem atmosfera lá fora. Passar elas aqui pra dentro. Monta. Montar as duas e passar elas aqui pra dentro. Essa aqui é de aço. Pode ficar lá fora mais um pouquinho que ela vai esquentando lá fora. Passar o nosso bloquinho aqui. Pode ser granito, que aqui tem bastante. É. Vou fazer logo três. Eu tenho que fechar aqui e aqui, né? Se eu deixar isso aqui aberto, só o hidrogênio vai sair. Deixar só aqui aberto. 32 de estresse. Dá pra abusar um pouquinho aqui. Beleza. Aí aqui... Aconteceu irrigação. Parou a bombinha. Cano bloqueado. Cano bloqueado. O que eu fiz? Ah, tá. Eu não coloquei a saída aqui do... Esgoto. Saída do esgoto pra cá. Saída do esgoto pra cá. Tá certo. É só eles construírem os canos que... Volta ao normal. Isso aqui. E aí depois eu vou fazendo essa limpa aqui. Parabéns. Isso, tudo bom. É, eu não quero que você faça isso, não. Passa por cima só. Pra fazer cagada aí. Aí. Beleza. O jogo já me ajudou nesse episódio, hein. Já me deu o que eu precisava ali, que era a sementinha de... Fruto de seda. Na verdade, agora aqui, o que eu preciso? Eu preciso de um dreco, né? Um dreco aqui resolve todos os meus problemas. Quem fez uma bagunça? A Jana. A Jana, você tava indo tão bem. Esses vulcões tão arregaçando. Esse quarto aqui, pra ele ficar com o tamanho máximo... É 64, né? É aqui, ó. Então, beleza. Então, vou puxar ele até aqui já. É aqui. E vou deixar do jeito que tá. Fazer caquinha. Abre aqui. Abre. Passa aqui. Passa calor pra cá, né? Eu tenho que tirar esses dois aqui pra pingar água lá pra baixo. Passa. Possição. A poluição? Não, não. Negativo. Guarda na geladeira aqui. A desodorizadora aqui. Gostando desse negócio de exposição à poluição, não. Colocam aqui. Eu tô com o mod de mostrar a área de cobertura da estrutura. Tô com o blueprint. Tô com o mod de construir por cima de plantas. Tô com o mod de desconstruir... Pra gente começar já a mexer aqui, ó. Desconstruir os pói. Então, acho que... Esse aqui não dá, né? Esse aqui não tem jeito. Mas esse aqui eu consigo desconstruir. Tá vendo? Esse aqui é sem chance. Esse aqui é pra atrapalhar mesmo. Não tem o que fazer. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque os trajes estão quebrando. E eu não tô colocando pra entregar de novo. Não colocaram auto-entrega ainda. É o que eu falei pra vocês. A mecânica dos trajes não tá legal ainda. Não tá legal. Tem muito que melhorar ainda. Foi uma boa ideia? Foi. Dá um desenrolar assim mais interessante pro jogo. Mas... Coloca ali a entrega automática dos trajes, né? Vai gastar um materialzinho pra fazer o traje voltar ao normal? Vai gastar. Sem problema. Então, já tô conseguindo acumular aqui embaixo de óxido de carbono. Já. Um quilo. Pra cá. Pra cá. Vou tirar isso aqui. Quero já começar a providenciar. Preciso buscar canis. Eu não posso ficar esperando vir um dreco aqui, mano. Aí, areia. Então, vamos providenciar aqui essa bomba aqui. Pra ela começar a bombear o... E... Aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um sensor aqui. Que é um sensor de... Elemento... Azul. Certo? Cadê ele? O sensor de elemento gasoso. Aqui. Então, aqui, enquanto for dióxido de carbono, a bomba puxa. Pode ser tubulação comum. De granito. Tem bastante. Eu me dar dióxido de carbono suficiente. Tem bastante dióxido de carbono nesse asteroide. Gente, vocês vão acelerar essa parte aqui, ó. Não vai voltar a produzir oxigênio não, viu? Só pra avisar vocês, só. Beleza? Entrega de areia. Certo? Aqui eu vou colocar uma prioridade de 4. É... Vai... É pra pegar... Liquidificável. Só. Só liquidificável. E a saída disso aqui... Vamos ir armazenando por enquanto? Tem espaço aqui? Dois armazenadorzinhos. Aí depois a gente vê o que faz. Assim. Perfeito. Aí, meu. Boa. Jóxido de carbono aqui. Gás respirável. O estresse tá controlado. Não tá bom, mas tá controlado. Eles não vão mais estressar nesse mapa aqui. É... Gás irrespirável. Dióxido de carbono. Óxido de carbono. Construir esse... É humilde, hein? Se construir esses canos aqui, é humilde. Não, foi descansar. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Estamos se acertando ainda. Infelizmente, alguns contratempos aí com relação à parte dos trajes. Eu achei que ia dar pra fazer as máscaras, mas nem as máscaras dá pra fazer. A Clay limitou demais aí as máscaras, né? Tirando do mineral e colocando só três tipos de minério. Aí complicou tudo, né, Clay? Você não ajudou nós, não. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON